Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha aberturinha de caixa da rainha do chinelo onde eu fiz os pedidos e chegou a minhas pedrinhas para bordar muito chinelo. Olha veio a linha, linha 035 Esse aqui é um ponto de luz passante, um vermelhinho, vem 30 unidades no pacotinho Tiarinhas de metal achatada na cor prata Manta de estrais na cor dourada Tiara de metal Tiara encapada na cor rosa Florzinha de tecido Cabedal em V na cor preta Cabo de aço na cor dourada Nylon 040 Mais um cabedal em V Estrais de costura Cabedal lateral de coração na cor dourada Flor em ABS Esse é um cabedal em T Daqui a pouco eu vou dar uma organizada nesses materiais e vou estar abrindo para mostrar para vocês Essa é a pedra de resina Essa é a pedra de resina Eu vou ver o que eu consigo fazer com ela Essa é um cabedal em V Ela é toda preta Olha, bem bonitinha Esse é um cabedal em ABS Eu confesso que ele é em prático, é bem fraquinho Pérolas de arrozinho Pérolas de arrozinho Pérolas ABS nº 10 Cabedal em L De tecido Cabedal em L Cabedal em L Argola para chaveiro Achatado Pérolas ABS nº 10 Pérolas ABS verde nº 10 Pedra de resina Cordão de cetim 1 milímetro Olha, essa aqui Rebentou as sacolinhas Pérolas bagunçou toda Cabedal em L Pérola craquelada branca nº 8 Pérolas cascuda nº 10 Pérola cascuda nº 8 Florzinha ABS Colorida Expositor de calçado É muito fraquinho É um tipo Um prástico de uma garrafa pet Outro expositor de calçado Transparente Pérolas de arrozinho Pérolas de arrozinho Pingente de pérolas craquelada Cabedal em T Pérolas ABS nº 6 Pérolas nº 4 Pérolas nº 6 Bico de pato Corrente de estrais Pitangas branca Pitangas branca Pérolas nº 10 Na cor framboesa Pérolas nº 10 Na cor salmão Pérolas nº 10 Na cor rosa bebê Pérolas nº 10 Na cor prata Pérolas nº 10 Na cor rosa Tiara encapada Na cor preta Cabedal em V Na cor rosa Cabedal em T Espelho Pérolas bolha de sabão Transparente Cabedal em L Pérolas nº 10 Na cor preta Pérolas nº 12 Na cor marrom Cabedal em V Na cor azul Pérolas nº 8 Na cor branca Manta de estrais Manta de estrais Azul Mais bico de pato Argolinha para chaveiro Agulha Para cor Pérolas cascuda nº 6 Estrais para costura Estrais para costura Estras aqui foram que o pacotinho arrebentou e bagunçou todas as pérolas É a número 8, preta, e a número 8, branca, e as pérolas número 4. Vou ter que separar. Esse aqui é cordão encerrado na cor preta, 1mm. Vou agora dar uma organizada nesses materiais e volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, já com os materiais organizadinho, pra mostrar melhor pra vocês. Deu muita coisa mesmo, bastante materiais para estar fazendo muito chinelo, bordar muito chinelo. Essas aqui são as pérolas número 10. Essas aqui são a número 8. Essa aqui é aquele arrozinho, essa é a número 4. Essa aqui é a número 12. Vou tentar fazer algum chaveirinho com esses modelinhos aqui. Olha, nossos traizinhos de costura. Muitos materiais mesmo, pra estar inventando, criando ideia mesmo, né? Olha, chaveirinho, olha os cabedais. Que lindo esses modelos. Esse aqui, eu não gostei muito, porque ele é todo em prático, tá? Ele é bem fraquinho mesmo. Eu achei que era em aço, em ferrinho, quando eu pedi, né? Mas é em prático. Esse é lindo. Esse é muito perfeito. Então, tem muitas, muitas ideias mesmo, pra gente poder criar esses cabedais. Comprei, a maioria estava na promoção. Estava muito em conta mesmo. Mas, a gente tinha que atingir um valor, né? Pra não pagar a frete. Gostei muito da minha comprinha. Olha esse cabedal em V. Todo preto. Muito lindo. Vou mostrar pra vocês esse modelinho aqui em T. Que eu também estou apaixonada nesse modelo. Esse aqui é super delicado, em coraçãozinho, olha. É o parzinho. Esse aqui é todo em tecido. Ele é bem grande. Mas, acho que deve ficar legal no chinelo. Olha. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quis compartilhar com vocês também os meus pedidos que pedi pela internet. E lembrando vocês, caso não seja inscrito, se inscreva aqui no canal. Deixe seu like. Deixe aqui também no comentário o que vocês estão achando dos meus vídeos. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus